A CIDADE NO BRASIL Oi, Júlia. Eu sou o Dr. João. Você não parece, doutor. Eu ajudo a decidir pra que hospital cada pessoa vai. Então, você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Vou cuidar de você. Comente. Comente. A CIDADE NO BRASIL Não para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui. Eu não moro. Não tem ninguém aqui. Eu já era. Não tem ninguém aqui. Eu não lembro. Eu tô comência. Você vai te ver. Não tem ninguém aqui. Eu não sei. Obrigado.